Eu vi no UOL, o Brasil é construído uma casa de pais amigos da família na ONU e o Itamaraty já circulou informações para seus postos. Em evento organizado pelo governo da Hungria, na semana passada, a ministra Damares Alves insiste que agora o Brasil é uma nação pró-família e convoca governos a se unir à iniciativa. É possível que numa sociedade futura a ideia de família seja abolida? Não. Pelo menos nos últimos séculos tem sido reinventada com a adoção de casais homoafetivos, somado ao fato de que a tão sonhada emancipação juvenil é freada por uma realidade brutal, que esprevo e quebra das relações morais. Exagerar os poderes de alguém com algo de estrangeiro é um defeito humano frequente, mas bem absorvido na família. Aliás, o que é meio paranoico, como para nós parece como algo que vem de nosso oponente, se torna mais um homem familiar. Os paranoicos são negros, são surpresos, de indulgência masoquista e não particularmente satisfatória. A família vai em solteiro. A família pronuncia a nação. Pensar que o nacionalismo constitui um fenômeno reacionário é um erro grave. Agora não serve mais. Mas essa política mais carregosa do país ainda é o nacionalismo. O nacionalismo constitui um fenômeno reacionário dos americanos de trânsito. O nacionalismo, desde o século XX, dominou com as duas guerras mundiais. Isso deveria fazer pensar duas vezes também aqueles que acreditam que este século foi dominado pelo confronto da democracia com o comunismo. Pior, do fim da família. Engels, em A Origem da Família, na verdade, no Vale do Estado, ele realizou um trabalho antropológico primitivo, é verdade, mas ele é considerado como um dos primeiros grandes trabalhos sobre a economia familiar. A obra, ela também demonstra a passagem do patriarcalismo ou comunismo primitivo ao patriarcalismo correlacionado ao início da propriedade privada, que por sua vez se correlaciona com o início do Estado. A família sempre foi usada como um núcleo reacionário e anticombatível. A tradição família, sociedade, tradição família e propriedade privada, que foi criada no Brasil em 1960 pelo escritor e deputado estadual Plínio Salgado, ele já professava essas ideias de liderar um movimento reacionário contra aquilo que se tinha como uma batalha contra os padrões burgueses. E ela é pautada na tradição católica, no combate às ideias maçônicas, socialistas e comunistas. A sociedade baseia-se na obra revolução e contra-revolução e propõe uma vigorosa reação ou contra-revolução com base no amor à ordem cristã e na aversão à desordem revolucionária. A gente que anda muito por aí sabe o quanto é traiçoeiro viver em sociedade. A família é aquele porto seguro.